Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Uma oração que um dia eu pedi Acolhentava os olhos de mim Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você Nos teus sorrisos eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Um grande amor Eu não sei Eu não sei Ficou Ficou